Atenção, já avisamos desde o início que este vídeo irá lhe causar alucinações temporárias, mas fique tranquilo, são por apenas alguns segundos. O teste será bastante simples, irei colocar uma ilusão de ótica e você terá de concentrar sua visão no centro do vídeo por alguns segundos. Depois disso, apenas olhe ao seu redor e você verá as coisas se movendo. Para que funcione corretamente, não pause o vídeo durante o efeito visual e se possível, coloque tela inteira. Está pronto? Se funcionar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos assim. Agora, vamos lá! A fim de alcançar o efeito máximo desta ilusão e de outros em nosso vídeo, olhe para o círculo vermelho no centro da tela e não desvie seu olhar. Depois de ver estas imagens, você vai sentir como se estivesse em um carrozéu. A fim de alcançar o efeito final do vídeo, olhe para o círculo. Agora, olhe ao seu redor. Tudo está se movendo, não é verdade? Isso não é um efeito visual. Você realmente está vendo objetos se movendo. Mas calma, são por apenas alguns segundos este efeito. Agora, se necessário, pause o vídeo por um instante para descansar seus olhos e depois continuar. A seguinte ilusão fará você sentir como se estivesse assistindo um filme 3D. Uma vez que você terminar, foque seus olhos em algum objeto perto de você e ele irá começar a crescer bem na sua frente. Então, você não esqueceu de se concentrar em um objeto? É mágico, não é? Para esta ilusão, a única coisa que você terá de fazer é olhar fixamente no ponto branco no meio da tela, piscando o menos possível. Aconteça o que acontecer, não deixe de olhar para o ponto branco. E aí E aí E aí Agora veja ao seu redor e observe. Como tudo parece se mover de maneira muito estranha. Igual a todas anteriores, fixe seus olhos no centro e após alguns segundos você será capaz de ver objetos girando e inclusive você pode até experimentar uma distorção na cor. E aí Não esqueça de deixar nos comentários caso esteja dando certo com você. Agora você terá que se concentrar no centro destes quadrados. Pode ser até mesmo que esta ilusão te cause um efeito pouco mais forte que as anteriores. Música Notou que tudo isto está se distorcendo? E isso é a coisa mais próxima da visão de um bêbado. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!